Caraca, olha que loucura! Parece que no vídeo de hoje a Mulher-Aranha, namorada do Spider, vai acabar sendo devorada por um tubarão Megalodon no GTA V! Mamãe, não pode, não pode, não pode, não pode! Eu posso, eu não posso! Tá, garoto, garoto, garoto! A única coisa que você tem que fazer na sua vida, direita! Porra! Não, também é aranha! Papai! A mamãe me derrubou! Não pode, não pode, não pode! Ai, não pode! O que é que tá acontecendo aqui? Toma, toma, toma! Não, 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 não! Vai lá, não, não! Ô, 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 ô! Vai pro cantinho da rua! Parou! Amor, vem cá, o que? Vem cá, me fala comigo! O que que aconteceu? Por que que você tá dando tanta lição de moral assim no nosso bebê? Olha só! Você tá vendo aquele guri! A única coisa que ele tem que fazer na vida é tirar nota boa! E esse moleque não fez isso! Eu tô cansado, eu tô cansado! Me ajuda! Ele tá tendo um ataque esquizofrênico! Peraí, vou desistir! Não, deixa eu fazer uma massagem! Ah, parece que ele ficou tranquilo! Não, já ficou tranquilo! Bom! Não pode, não pode, não pode! Não pode, não pode, eu vou embora! Não pode, não pode! Ah! Ai, que moleque chato! Você viu, é disso que eu tô falando! Eu não tô suportando mais isso! Eu tô cansada, eu tô sobrecarregada! Eu não sei mais o que fazer! Meu amor, mas você não pode tratar ele assim! Você sabe disso! Ele é nosso filho! A gente tem que tentar educar ele da melhor forma possível! Pois é, mas eu já tentei! Não sei! Vamos fazer o seguinte! A gente vai pegar um carro e eu vou levar vocês pra uma... Um passeio na praia pra gente descansar em família, beleza? Hum! Então, entra aqui no meu carro! Não pode, não pode! Não pode, não pode! Não! Nossa! Tá, vamos ali pegar ele pra ele entrar no carro pra gente e todo mundo junto pra praia numa viagem em família! Filho! Filho! Cadê você? Ah, cadê? Ah, apareci, papai! Não pode, mas eu vou! Entra aí, filho! Olha só! A minha mãe me contou que você foi muito mal na sua prova de matemática e você também tá sendo muito mal criado! A vovó contou? Ah, o que é essa velha que tá aí na frente? A sua mãe me contou! O quê? Você falou, Ronaldo? Você não fala assim comigo! Mais respeito à sua mãe, seu moleque! Tá bom, papai! Olha só! Ela falou que tá baixa, mas eu tiro só nota alta! Ah, a altura que você tirou? Eu tirei 5,5! 5,5? Que vergonha! O papai era o melhor da sala? É! Ah! Eu não é o melhor em dirigir que tá parecendo um barbeiro! Olha! Ficou bem estacionado, hein, meu irmão! Claro! Estacionei perfeitamente! É isso que importa! Tá, filho! Vem cá! Agora a gente vai ficar tirando umas férias em família e a gente vai ficar super tranquilo aqui nessa praia, tá bom? Tudo bem! Nossa! Olha isso, gente! Academia! Pilates! Por que ele só não tem roupa? Oi? Por que ele tá só de... Ele tá mostrando o shake! Ele tá malhando! Siga aqui! Ai, ai, legal! Então vamos continuar a nossa brincadeira e vamos pro pier! Mas até lá... Vamos, eu adoro! Família, a gente pode apostar uma corrida de bicicleta até lá! Isso vai ser super incrível! Vai ser mesmo! Eu vou ganhar de todas as coisas! Bebê-aranha, pega uma bicicleta lá pra gente! A bicicleta deve estar ali naquele lugar ali, ó! Você não quer que eu fique aqui, né? Tá bom! Olha só, meu amor! A gente tem que dar um crédito pra ele, tá? Tá, eu vou me esforçar! Eu vou tentar ter mais paciência, tá? Tá melhor? Fica tranquila, meu amor! Olha, aqui! Legal! A bicicleta! Não, não, não! Não, não, pera aí! Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Tô de olho em vocês, tá? Eu já vou largar! Já vou largar, hein? E aí, família feliz! Opcional brasileira! Vocês não vão vencer de mim! Eu sou o papai mais rápido da bike! Ah, é? Eu que sou o filho mais rápido! Uhul! Nunca! Uhul! Uhul! Papai, comecei pra mim! Yes! Pessoal, vamos pra orla! A gente pode apostar essa corrida na orla da praia! Onde tem vários peixes! Eu tenho medo de tubarão, papai! Eu acho que não tem tubarão! Desculpa, tia! Eu acho que não tem tubarão aqui, não! Vamos dar uma olhadinha? Ah, desculpa, tia! Errou! Papai, a mamãe ficou passando lá! Pera aí, pera aí! Tá ouvindo isso? Tem alguém gritando socorro lá dentro da água! É verdade! Someone help me! Ai, papai me atropelou! Ai, você quer ir! O quê? Eu ouvi o barão na água! Vocês estão ouvindo isso? Ai, eu vou ficar aqui meio de longe porque eu tenho um pavote de tubarões! Ih, papai, não tem medo! Ah, não, amor, fica tranquila! Eu vou ter tão medo, eu fico muito raiva! Você tem que salvar, você é um herói, né? Exato, garoto! Volta aqui! Volta aqui! Ah, meu Deus! Yes! Caramba! Ah, não! Eu tô ficando estressada de novo! Ah, não! Tem tempo, para o lego! Ah, papai! Ah! Tá bom, eu aprendi o que é bomba tosse! Bom, pelo que eu tô vendo, não apareceu nenhum tubarão aqui na água! Ah, mesmo! Caramba! Olha, a galera tá se divertindo pra caramba, andando de jet ski e tudo! Ah, verdade! Meu amor, você tá vendo como é que o bebê aranha já tá ficando mais tranquilo? Ele já tá conversando com a gente, ele já tá ficando mais calmo, e daqui a pouco a gente começa a botar ele numa aula de reforço, e aí ele vai ficar tranquilo! Ah! O que é isso? Olha aí, mamãe! Ah! Ah! Cadê o bebê? Filho! Eu tô aqui atrás, papai! Olha quantos tubarões! Eles estavam bem aqui na beirinha, e agora eles foram mais pra ali! Uou! Eles estavam debaixo do nosso nariz e a gente não viu nada! É verdade, amor! Você tem que tomar cuidado pra não ficar muito perto deles, tá bom? Senão você vai acabar sendo engolida! Não, é verdade! Mas, mamãe, você não pode ficar perto! Sim! Hã? Peraí, eles estão se mexendo! Será que eles estão vivos? Ai! Ai, caramba! Olha! Eles estão criando uma torre de tubarões! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Não, 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 não! Sabe aí! Ah! Meu Deus! Ah, papai! A mamãe foi sequestrada, pegada pelo tubarão! Filho, e agora? O que eu posso fazer? A Lala tá lá, ó! Ela tá bem ali! Tá ali! A mão, vai ficar tudo bem! Bate neles! Bate neles! Bate neles! Papai, você vai ter que entrar lá! Você é o marido dela! Será? Eu tô ouvindo os tubarões! Vou demorar ela! Eu vou lá! Não, filho! Ai, caramba! Eu vou ter que pegar um jet ski! Peraí! Sai daqui, tubarão! Droga! A minha família foi devorada por tubarões! Someone help me! Ai, que porcaria! Eles dois foram devorados! Mas, peraí! Eu ainda tenho esperança! Eu só vou pegar minha bicicleta e eu vou pegar um jet ski pra tentar ir ali e salvá-los! Mas, eu duvido que eles estão bem! Porque os tubarões, eles precisam se alimentar de carne! E a mulher aranha tem muita carne! Ele tá gritando lá longe! O bebê-aranha parece que ainda tá vivo! Deixa eu pegar aqui esse quadriciclo! Vai, vai! Quadriciclo não, né? O bebê-aranha, seu besta! É um jet ski! Família! Vai ficar tudo bem! Eu tô aqui! Hã? Bebê-aranha! Vem, bebê-aranha! Você tá vivo! Parece que a sua mãe já era! Parece que a sua mãe foi engolida! É, papai! Porque ela tem mais carne! Sim! Papai, você jogou ela! Eu vi! Ah, eu não joguei ela! Eu só dei um peteleco nela porque ela tava com um mosquito! Ela é chata, mas eu amava ela, papai! Ao impedimento, olha lá! Eu sou o bebê! Ah, papai! Você é passando as tijas igual a tênis! Tá vendo, filho? Eu amei com aqueles tubarões! Essa é a lição que você vai ter que levar pra hoje! Por mais que a sua mãe seja um pouco chata com você por causa da escola, você, quando perder ela, vai sentir muita falta da sua mãe, do seu pai, de toda a sua família! Então você tem que respeitar todo mundo! Valeu, pessoal! Deixe seu joinha! Até a próxima! E tchau! E tchau! Tchau!